Olá rapaziada beleza no meio aqui e no vídeo de hoje eu vou estar acompanhando a luta do Mugo aí na dimensão paralela ele que vai enfrentar o a caciques aí um brother nosso também então vai ser luta de dois brother então a gente vai ficar bem parcial nessa luta que a gente vai examinar os dois lados para ver como que vai ser essa luta o a caciques aí que já tá na luta com a classe de garra de água então ele já tá forjado na sujeira você vai ver que ele vai vir com veneno vai vir com alguma coisa bem suja de cura e o Mugo vai entrar com a classe de lâmina né o Mugo aí que tem bem mais força que o a caciques tem 15k de diferença aí então vamos ver como que vai ser essa luta você vê que a galera do chat da guild ele já tá insana já pessoal comentar vai comentar sobre a luta também e o Mugo que optou por vir com a compra de bater infinito né você vê que o a cacique está de comp full cura com Kimimara na frente e o Mugo deu uns tapa no Kimimara ali já parou o ataque dele ele não ligou a armadura relâmpago ainda mas parece que vai dar bem ruim para o Mugo essa porque o Mugo muito eu acho que ele esperava que o a caciques fosse vir com um roxo na frente e o roxo é mais fácil de você dar um repelimento ali causar bastante dano já o Kimimara não né o Kimimara ele tem essa mania de ficar dando espetinho aí ele dá um repelido ele repele ataques né então você vê que vai ser vai dar bem ruim para o Mugo nessa nessa estratégia de bater infinito e o Mugo tá batendo ali ó mas você vai ver que não tá causando muito dano e não foi suficiente para matar o Kimimara já acabou as porradas do do Lamina e agora que a merda vai voltar para bunda porque o Mugo não tem mais o que tacar ali na naquele Kimimara e a tendência é só piorar agora né porque você vai ver que o a caciques vai se curar infinitamente ali e não tem como matar um Kimimara mano a partir do momento que você vai com uma cump de Blitz e não consegue levar o Kimimara não consegue executar tanto dano em cima dele ali para ele morrer no primeiro turno no segundo ele já não morre mais e o Veneno tá comendo solto em cima do nosso amigo ali e pelo visto não vai ter jeito ó o Akaziki só vai começar a administrar a luta não vai ter muito o que fazer o Mugo até tenta ainda tirar um dano do Kimimara mas focar Kimimara nessas horas depois do turno um já já não tem mais como ele não vai deitar e você vê que o que o mano a caciques veio absurdamente forte ali naquela defesa dele e uma coisa que eu notei que o Mugo veio ele vem que cria recuperação de vida né não é tão interessante você levar a recuperação de vida quando você opta por levar a formação de Blitz porque a sua intenção é matar o cara o quanto antes então aquela intenção assassina é bem mais viável porque vai te ajudar a causar bem mais dano já que você depende daquele primeiro turno para causar muito dano e você vê que o Laminano já não dá mais tanto dano né já acabou já com ele tá os três turno dele de buff e agora é só aceitar mesmo é só engolir veneno atrás de veneno aí stack mas em cima de stack e comp de Blitz é isso mano é uma faca de dois gumes né se você enfrenta uma comp de cura sujeira assim e não consegue levar o o tanque dessa comp é muito improvável que você você ganha a luta e é o que tá acontecendo você ver comigo tem muito mais força que o que o Akazix mas não adianta depois de um tempo ali é de tanto stack em cima do time do Akazix tanto na defesa dele como no ataque da Sakura na cura dele ele já meio que se equipara com a força do mundo no passar dos turnos então a diferença que eles têm um do outro já não conta mais e esse acontece mano quando você acaba tendo essa infelicidade né de dar de frente com uma comp que a sua não tem vez tá ligado você acaba tomando essas porrada mesmo aí aí não tem jeito aí é só aceitar mesmo e tentar botar as outras ideias em ordem para poder ir para segunda luta porque a primeira aqui já meio que tá perdida para o nosso nosso amigo Mugo o Akazix aí conseguiu executar bem a estratégia dele de defesa aí de comp de cura e vamos ver qual que vai ser a próxima rodada aqui né eu vou dar um corte no no vídeo aí para não ficar muito longa essa espera porque foi uma espera bem longa então quando for começar eu já volto aí você vê que já cortei aí já tá para começar a luta e vamos ver qual que é a estratégia que o Mugo vai optar agora vamos ver se ele vai conseguir quebrar essa barreira impenetrável do Kimimaro o Mugo que tem muita força né ele deveria ele que deveria trazer uma comp full dano tipo uma comp de burst mesmo para poder explodir o Akazix ele optou por uma comp de de dano em primeiro turno ali que é bem complicada né de você conseguir executar o dano e vamos ver aqui vai começar a luta vamos ver o que que vai conseguir aqui o Mugo agora o que que ele trouxe para nós e agora você vê que ele já veio focado ele veio para trazer dano para o campo de batalha o Akazix veio do jeito que ele tava na primeira luta ele que tá com a vantagem de um a zero aí e o Mugo veio com a estratégia do Ridan Negão nessa estratégia do Ridan Negão e Roche com o Killer Bee tá muito forte nesse meta é uma estratégia aí que pode ser a senão a mais forte é uma das mais fortes para você tá utilizando se você tem os ninjas por mais que seja uma formação bem cara né porque tem ninja limitado aí no meio mas ela dá muito dano mano você vê que a perseguição do Roche é absurda além de causar chamas né que atrapalha um pouco a cura você vê que o Mugo foi bem inteligente em tacar no finalzinho do turno para ele virar com a chama ali então olha como que vai mano quando você tem muito dano né então Mugo essa estratégia promulga entendeu Mugo não tem que ficar brincando de bater no primeiro turno entendeu o cara que tem dano mano tem que partir para trazer aquele dano para a luta não pode ficar querer brincar de comp e perigosa entendeu vai para o que tá garantido vai para o que tá ganho e você vê que é muito dano no Ridan Negão dando dois ataques marcando todo mundo e marca dá um dano fudido e a galera do chat ali da guild tá tá entrando em cólicas ali o pessoal tá rindo muito porque é dá muito dano né se você o Mugo é consegue trazer tanto dano assim para a luta não tem porque ele ele queria brincar entendeu é um jogador forte é um jogador experiente o Akazix também é mas a diferença de força é gritante né não tem como o Akazix lutar contra isso bom então se o Mugo vai para o garantido ali é foda aguentar lá é muito dano velho é muito dano mesmo sendo causado e essa esse segundo round aí tá tá para o Mugo não vai ter jeito o Ridan Negão ali não para de dar dois ataques aí você tá comendo a vida do Kimimaro e é o segundo round foi para o Mugo vai ficar um a um aí o Mugo veio com uma compra mais garantida né uma comp mais entre aspas básica para quem tem tanta força tem tanto limitado então é é melhor que o garantido quando você tem uma compra forte os ninja limitado forte não tenta fazer graça com uma compra diferente entendeu vai para o que você tá garantido ali vai porque tá ganho porque é perigoso essas comp de cura veio para ficar e dá medo mano porque você vê que a diferença de força é bem alta e mesmo assim o Akazix deu uma surra no Mugo ali na primeira na primeira luta então é perigoso demais por mais que você tenha muita força entendeu é melhor você ir com o que tá ganho já do que inventar moda e vamos esperar a segunda luta aí a terceira luta né terceira e última luta começar eles estão revendo as estratégias um mundo já se preparou ali o mundo tá focado tá querendo ver ver sangue e o Akazix tá tá pensando não tá pensativo ali vamos ver o que que ele vai trazer você vê que um minuto para começar ali um minuto e meio então vamos ver que o Akazix vai vai tramar para essa terceira luta vamos começar aí o que que o Akazix vai trazer e vamos ver como que eles vieram ao mundo vem igualzinho como ele tava no segundo round ele veio para tentar garantir mesmo qualquer estratégia que ele tem ali e o Akazix mudou a posição dos ninjas dele né isso foi bem interessante porque pelo que deu para entender ele não tá querendo destacar aquele roxo você vê que ele foi bem inteligente em tirar o Kimimaro da frente do roxo para não ficar batendo no roxo do Mugo e os outros ninjas como não atacam então não vai ter ninguém para bater naquele roxo ali foi bem interessante a estratégia do Akazix aí para não estacar o roxo mas o roxo dá muito dano porque o Mugo tem muita força né e fora a marca do Hidan Negão então é muito dano sendo causado aí ó na marca ó no cutuco ali que o Hidan Negão fica dando então tá bem complicado para o Akazix essa terceira luta também ele tá se curando tá tentando se manter na luta ao Mugo aí deu a corridinha aí do trovão bolado aí para tentar matar o Mendo Akazix não conseguiu matar mano aí isso é bem zoado né quando você foca alguém para tentar matar não morre lá ele o Akazix vai conseguir trazer a vida toda de volta e muita cura e vamos ver que que o Mugo vai vai fazer agora agora porque ele não conseguiu matar o main e matar o main numa comp de cura é essencial né porque você corta o veneno então o Akazix vai ficar bem tranquilo aí até o ataque do roxo vai poder pegar a vida e vai poder se curar até a próxima esotérica do Mugo e vamos ver que que vai acontecer nossa virada de round aí com o roxo batendo né o roxo vai vir repiando vamos ver se o Mugo vai conseguir matar aquela menha ali vai conseguir levar aquela garra e não nossa mano o Mugo focou o Kimimaro velho então isso é a pior coisa que você pode querer fazer numa luta contra uma comp de cura é focar o tanque isso que o Mugo fez agora com a esotérica do roxo ele focou o Kimimaro e tipo o Kimimaro você não não deve focar nem que se ele tivesse com 10 de vida então nossa vai ficar bem complicado agora para o Mugo porque ele perdeu uma esotérica muito importante para ele e foi um erro gravíssimo mano isso você não pode fazer ele gastou na no Kimimaro ali que é um ninja muito forte muito resistente sendo que ele poderia ter levado uma Sakura ou uma uma garra e vamos ver que vai acontecer aí ó o Hidan negão fazendo o trabalho ali para poder salvar o Mugo e ele conseguiu com o Hidan velho o Hidan consertou a meio que a cagada que o Mugo acabou fazendo ali de enfocar o Kimimaro e Hidan veio para salvar o dia pelo visto Hidan que é um ninja muito forte né mano ele com essa marca dele ele podendo voltar depois de dois turnos que ele morreu então o Hidan negão aí absoluto conseguiu dar vitória para o Mugo nesse terceiro round aí e tava perigoso mano se o Mugo o foco do Mugo ali foi bem errado mas a força contou nessas horas né o Mugo é um jogador bem forte aí tem muita força então nessas horas se você tem os ninjas certo então a margem de erro fica muito baixo e tá lá mano a vitória do Mugo então logo consigo ganhar ganhar aí dado alguns erros de de esotérica mas ele levou a essa o nosso humano Akazix aí não conseguiu dessa vez mas chegou bem longe então parabéns para os dois aí pela conquista vocês conseguiram chegar bem longe no na dimensão aí o Mugo vai continuar representando o servidor né infelizmente a galera do servidor que caiu todo mundo já caiu eu acho que só ficou o Mugo então Mugo que vai representar nosso server então espero que vocês tenham gostado do vídeo mano eu vou continuar acompanhando o Mugo aí nessa dimensão paralela e vamos ver até onde que ele chega beleza então espero que vocês tenham gostado do vídeo aí e até o próximo vídeo mano valeu